O Fórum está começando desde a redemocratização do Brasil nos anos 80, a troca de partidos após a eleição foi prática comum gerando protestos em diversos setores da sociedade civil. Isso provocou a elaboração de diversos esboços de reforma política que instituíram a fidelidade partidária. No direito eleitoral, o termo fidelidade partidária trata da obrigação que um político deve ter para com o seu partido, tendo por base o fato de que no Brasil todos os candidatos a cargos eletivos precisam estar filiados a um partido político para se eleger. Fidelidade partidária, tema do Fórum de hoje e para falar do assunto, eu recebo no Fórum o desembargador do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, Antônio Carlos Matias Coutro e o ex-ministro do TSE e advogado especialista em direito eleitoral, Eduardo Alckmin. A quem eu gostaria aqui de agradecer, Eduardo, Antônio, muito obrigado pela presença em nosso programa Fórum de hoje para falar sobre a fidelidade partidária e já gostaria de convidá-los para assistir uma reportagem feita pela nossa equipe que trata justamente deste tema. Vamos ver. Você sabe a importância de um partido político? Mais ou menos. Muito pouco. Ah, não sei bem explicar. É complicado. É por meio dos partidos políticos e dos representantes que o povo exerce o poder. No Brasil o termo surgiu com a independência, mas foi no segundo reinado de 1840 a 1889 que os primeiros partidos foram legalizados. A ideia de organizar e dividir os políticos ganhou força e se espalhou por todo o mundo. Só no Brasil já foram criados 27 partidos políticos. Mas a criação de um partido político deve atender algumas exigências. A denominação, sigla e símbolo de cada partido não podem ser idênticos ou semelhantes aos de outros já criados. Também não pode ter referência a nome de pessoa ou conter expressões relacionadas com qualquer religião ou instituição nacional. O símbolo não pode ter relação gráfica ou fonética com símbolos e emblemas nacionais, nem com imagens e símbolos religiosos. É preciso reunir mais de 468 mil assinaturas, que deverão estar distribuídas em pelo menos nove estados. O programa e o estatuto do partido devem ser criados e publicados no Diário Oficial da União. O registro do partido político deve ser feito nos cartórios de registro civil. Depois, o presidente do partido precisa pedir ao TSE o registro do estatuto partidário. Muitas vezes, para aumentar as chances diante da concorrência durante as eleições, alguns partidos se unem. São as chamadas coligações. Neste caso, o grupo participa do processo eleitoral como se fosse uma única legenda, inclusive em direitos e obrigações. O político também deve ficar atento. Depois da decisão do Supremo Tribunal Federal, em 27 de março de 2007, de que o mandato pertence ao partido, o candidato eleito que se desligar da legenda pela qual foi eleito, perde o mandato. Havendo a perda do mandato para um candidato que se desfiliou injustificadamente, ou seja, que cometeu a infidelidade partidária, assume o cargo o suplente. Bem, eu vou fazer aqui a pergunta que já foi feita logo no início desta reportagem, que é, doutor Eduardo, qual a importância de um partido político no Brasil? Bem, adotamos no Brasil o sistema proporcional, diferentemente de outros países e até mesmo diferente do que havia no Brasil no período anterior a 1932, em onde se adota o sistema majoritário. O eleito é aquele candidato que tem mais votos. Esse sistema, no entanto, era alvo já no século XIX, era alvo de muitas críticas, porque uma maioria bem organizada conseguia, vamos dizer, obter quase todas as vagas do parlamento, enquanto a minoria, apesar de numerosa, muitas vezes ficava excluída. E então, já na Europa, no século XIX, concebeu-se o sistema proporcional, que seria exatamente o sistema pelo qual os votos são contados e as cadeiras distribuídas em função do número de votos que o partido, que deve representar o somatório, a aglutinação de determinadas ideias, representa no ser da sociedade. Naquele tempo, havia um grande embate em termos, inclusive, de surgimento de correntes operárias, não com ideias socialistas, etc. E isso era uma forma de dar voz à minoria. Então, a partir daquela época, passou-se a entender que o partido tem um papel fundamental nos parlamentos, para que haja uma correspondência entre as diversas correntes de opinião e as vozes que estão no parlamento. Por isso, os partidos são de grande importância no sistema hoje vigente no Brasil, porque adotamos o sistema proporcional e, exatamente, o número de cadeiras que cada partido obtém no parlamento deve ser proporcional ao número de votos que a sociedade, que os eleitores conferiram a essas mesmas agremiações. Então, essa é a importância do partido no nosso sistema político. Agora, doutor Antônio Carlos, nós vimos ali na reportagem uma série de critérios para o registro de um partido político no país. E aqui, sem querer desmerecer se está certo ou se não, aí é uma questão de lei. Do ponto de vista, até para uma questão cultural, do cidadão ter, por exemplo, normalmente se fala, principalmente na Europa, de que o determinado partido, ele defende uma determinada causa. Isso é uma cultura do partido, todos estão dentro daquela, ligados àquela cultura, àquela defesa, aquela... Já no Brasil, nós temos 27 países, como foi dito. Essa quantidade de partidos nos confunde também um pouco e aí até a nossa questão cultural. Esse é o preço da democracia. Eu, particularmente, sempre achei, até porque eu acho que hoje nós temos poucos partidos, até porque, pelo que eu me recordo, houve uma época, logo no princípio, que nós tivemos bem mais partidos do que o que nós temos hoje. Acho que chegou em torno de 35 ou 38, se não me falha a memória. Quando eu estive no TRE, há 20 anos atrás. E é o preço que a democracia tem, nós temos que aprender a conviver com isso, até porque, talvez, dessa miscelânea toda que existe, ou de um número de partidos muito grande, a gente consiga adquirir a consciência sobre a necessidade de reduzir o número e de também ser... Os princípios, os objetivos que todos os partidos tenham, mas dentro desses princípios e objetivos, que haja um grupo deles que sejam comuns a todos, em benefício da sociedade. Não em benefício de político, nem em benefício de partido, de quem quer que seja. Em benefício única e exclusivamente da sociedade sempre. Mas o senhor defenderia, então, a redução dessa quantidade ou não? Eu acho que... A questão daqui a pouco nós temos aí, o partido do esporte, o partido do... Tem gente, o PCB, o PCdoB, e assim vai se criando um número enorme de siglas muito parecidas e que serve, inclusive, para confundir. Era que nem a história da variante dos nomes que os candidatos utilizam. E havia variantes muito próximas e que, muitas vezes, se votava num pensando que estava votando em outro. Então, eu penso que, se houver uma redução... É o caso do PTB com o PTdoB. Sim, também. Eu, particularmente, penso que a redução vai depender da conscientização. Em que, de toda a população e, principalmente, da classe política, em benefício da população, de que é melhor nós termos menos partidos políticos, mais partidos que atuem e que façam aquilo que a sociedade espera deles. Minha opinião do senhor, Dr. Eduardo? Eu também entendo da mesma forma. Na verdade, já existe uma previsão constitucional para que se estabeleçam regras em relação ao funcionamento parlamentar, que havia, inclusive, no artigo 13 da Lei 9.096, mas que o Supremo entendeu que estava fora de razoabilidade, porque partidos como o PCdoB, partidos históricos, teriam de deixar de ter certas condições de atuação dentro do parlamento, o que não era razoável. De qualquer maneira, se impõe uma medida que ordene essa questão dos partidos, no sentido de, talvez, excluir aquelas agraviações que realmente não detenham ainda uma repercussão, um apoio popular verdadeiramente significativo. Isso já é assim em alguns países e não existe nenhum tipo de restrição quanto a isso. de fato, o que se quer é que a sociedade se expresse por via dos partidos para que se saiba, para que se afira qual a tendência, naquele momento da eleição, dos eleitores, na verdade, da sociedade. Às vezes, a sociedade passa por um momento em que apoia mais uma atitude estatista, estatização maior dos serviços públicos. Às vezes, a sociedade vai para o caminho inverso, acha que é melhor, na verdade, a privatização dos serviços. Isso é apenas para fixar um dos vários pontos em disputa aí dos pleitos eleitorais. Então, para ordenar esse debate, realmente era melhor que partidos com verdadeira penetração no seio da sociedade, ficassem realmente autorizados a disputar. É, porque eu lembro que tinha a cláusula impeditiva, na margem dos 5%, na cadeira, no parlamento e tal. Mas aí, abriu-se a discurso de que o partido nasce pequeno e ele precisa crescer. Se colocasse a cláusula, ele já, talvez, não conseguiria crescer. Nós poderíamos, por exemplo, criar um espaço de tempo, talvez, duas eleições, para que o partido demonstrasse a sua penetração junto à sociedade? Veja bem, hoje já existe uma cláusula de barreira, só que não é a do artigo 13 da lei, porque essa foi considerada inconstitucional. No entanto, a própria lei estabelecia uma espécie de gradação dessa exigência. E, ainda hoje, vigora uma delas, que, minimamente, o partido tem que ter um certo resultado nas urnas. Eu acho que é o caminho. Agora, o Congresso realmente deveria, penso eu, voltar ao tema, porque o próprio Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADIM, que decretou a inconstitucionalidade do artigo 13, deu a entender que era a missão do Legislativo adotar regras mais concentrâneas. Também, outra discussão que se coloca é a questão do que vem a ser, verdadeiramente, funcionamento parlamentar. Há uma corrente, que parece ser a que vigora com mais força, que entende que funcionamento parlamentar é de ter certas prerrogativas dentro das casas parlamentares, como, por exemplo, aqui na nossa Câmara. Liderança partidária, aquela estrutura toda, participação em comissões e tal. Eu sou de uma corrente minoritária que penso diferente. Acho que funcionamento parlamentar é ter direito de ter uma representação atuante nas casas legislativas. Ou seja, o partido que não chegar a ter uma certa dimensão expressa nas urnas, ele, por enquanto, fica alijado de participar dessas casas legislativas. Exatamente para ordenar a vida política, porque senão, realmente, ela se dificulta. A chamada governabilidade. Quando há uma pulverização muito grande de partidos, nós temos esse fenômeno que parece ser mais ou menos frequente. Quer dizer, cada votação delicada para o governo é necessário uma negociação penosa com um mosaico de partidos e, muitas vezes, com o uso de meios que não seriam os mais recomendáveis. Como essa permuta com emendas, liberação de recursos. Isso, realmente, acho que gera um sério comprometimento do nosso sistema democrático. Então, a redução dos partidos e, exatamente, provocando um pouco a fidelidade aos ideais do partido, é uma coisa desejável, porque melhora a qualidade da vida democrática. É, agora, doutor Antônio, dentro dessa colocação, doutor Eduardo, me surge aqui uma dúvida. E aí, como é que fica a questão, por exemplo, do quociente eleitoral? Porque aí, o partido, muitas vezes, não tem uma representação para ser inserido no parlamento, mas ele vai a si mesmo. É, mas também, nesse aspecto, nós temos que rever a regulamentação que existe. Porque, quanto ao que o ministro Alckmin acabou de falar, eu concordo com ele em gênero e grau. Então, nós estamos precisando rever muita coisa, nós temos que rever, inclusive, em função do seguinte, nós temos aquela situação em que o partido pequeno consegue eleger um deputado. E o partido grande, às vezes, para conseguir eleger os deputados, o trabalho que eles têm é um negócio terrível. Em função, justamente, do que o partido pequeno, ele pode eleger, mas para eleger ele tem muito menos trabalho, ou pelo menos tem tido menos trabalho para essa eleição, do que o partido grande, que tem inúmeras pessoas que participam, que são candidatos e tudo mais. Eu penso que, na questão do coeficiente, nós temos que rever as regras que existem, e nós temos que fazer uma regulamentação diversa daquela existente hoje. E, principalmente, considerando dentro disso que o ministro Alckmin falou, o seguinte, eu, essa semana, por acaso, me caiu nas mãos um julgado do Supremo, um julgamento de 1943, relator, o ministro Hahnemann Guimarães. E era um caso em que se discutia justamente a fidelidade. Mas, por acaso, me cai na mão. No dia que eu recebi o convite, de 1943. Então, veja que a discussão não é de hoje, é muito mais antiga. E o ministro Hahnemann fala nesse acordo o seguinte, o Brasil é um estado de partidos. E nós não podemos desconsiderar isso, porque ainda hoje nós somos um estado de partidos, da maneira como está colocada a regulamentação partidária e a regulamentação eleitoral e tudo mais. E, naquela época, aliás, o ministro Hahnemann, ao falar isso, ele cita, inclusive, o Kelsen, para justificar essa circunstância. E, dentro desse estado de partidos, cada partido tem os seus objetivos, os candidatos são obrigados a seguir os objetivos do partido, por quê? Se eles não seguirem, o que vai acontecer? Vai desvirtuar totalmente o resultado eleitoral. Se alguém não for fiel ao partido, desvirtua também o próprio equilíbrio que tem que haver dentro das casas legislativas, de maneira que aquilo que se pretendeu numa determinada época, seja aquilo, se o partido não mudou os objetivos dele, que possam ser atingidos mais para frente. Em razão do quê? Em razão da sociedade, porque o Brasil é um estado de partidos, mas esses partidos, eles representam o que a sociedade pretende. Cada um com seus ideais e aqueles que estão dentro dos partidos são representantes dessa mesma sociedade, da comunidade. Quem votou naquele candidato, votou por quê? Não é porque ele era bonitinho. Eu ainda acho que, no sistema brasileiro, apesar de muita gente votar em candidato, eu penso que ainda prevalece a votação no partido. O presidente Lula se elegeu. E se nós lembrarmos bem, tanto na primeira eleição do presidente Lula, quanto na segunda, e agora na eleição da presidente Dilma também, quando a imprensa focalizou nas ruas o que acontecia, o que nós viemos? Eram bandeiras escrito PT. Ninguém estava colocando. Lógico, uma ou outra pessoa tinha uma faixa com o nome dela, mas, predominantemente, apareciam as bandeiras com a representação do PT. Ou seja, a frente da imagem do partido. Isso é para demonstrar que o partido importa muito mais para o eleitor. Pelo meu ponto de vista, eu sei que há pessoas que não concordam com isso. Tem muita gente que diz, não, mas ele vota só no candidato até... Tinha um candidato do Paraná, eu não me lembro como é o nome, que era um homem muito bonito. E ele teve um número de votos de mulheres, numa eleição passada, muito grande. E, inclusive, uns amigos do Paraná falavam, não, mas lá, pelas mulheres, ele está eleito já. Mas por quê? Por aquela circunstância pessoal dele, aquela qualificação pessoal dele, de ser um sujeito bonito, que estava chamando a atenção. Agora, ele também só pôde ser candidato por quê? Porque ele se inscreveu num partido que o aceitou e que permitiu que ele pudesse se candidatar. Então, tudo acaba convergindo para quê? Partido. E não candidato. Nós vamos aqui fazer um rápido intervalo. Já vou até deixar uma pergunta, já que introduzimos já nesse assunto, que é o quociente eleitoral. Pergunta que eu faço agora, mas que os senhores vão me responder depois do intervalo. É, então, deveríamos acabar com esse sistema do quociente eleitoral? A resposta daqui a pouquinho, depois do intervalo. Até já. Estamos de volta com o programa Fórum, tema de hoje, fidelidade partidária. E eu fiz uma pergunta no finalzinho do bloco anterior, tratávamos justamente um pouco da questão histórica dos partidos no Brasil, da importância dos partidos políticos, quando da redemocratização. E uma pergunta que surgiu é justamente essa, quociente eleitoral. Muito se fala, doutor Antônio também, muito se fala em acabar ou não a permanência do quociente eleitoral. E gera uma certa discussão. Na opinião dos senhores, acaba, deveria acabar ou não, ou deveria ter um outro sistema? Então, no meu modo de entender, acho que a adoção entre nós do voto distrital misto, que, aliás, é defendido com muito ardor pelo ministro Carlos Mário Veloso, que participa da comissão que está fazendo um estudo para a revisão do Código Eleitoral, eu acho que seria, talvez, o sistema ideal. Porque ele mescla as duas realidades. Parte das cadeiras serão preenchidas pelo critério proporcional. Parte, o eleitor vota diretamente no candidato. Então, teríamos a, vamos dizer assim, a contemplação daquilo que é a concepção do eleitor, que acha que está, antes de tudo, votando no candidato. Nós vimos aí na reportagem que poucos atentam para os partidos políticos, o que vale dizer que ignoram qual o ideário daquele partido, o que realmente cada partido está defendendo, mas se atém muito mais à figura do candidato. Eu costumo defender que o voto deveria ser definido por três critérios. O primeiro deles, talvez, fosse o, digamos, ideológico. O sujeito é mais à esquerda, mais à direita. O segundo, programas. Programas concretos que, naquele momento, a sociedade esteja passando. E o programa que cada partido apresenta para resolver. Eu me lembro que em uma cidade interior se discutia se deveria trazer água de serra ou pegar do ribeirão, aquela discussão sobre poluição e coisas assim. Então, é um critério também que o eleitor pode adotar na hora de decidir o seu voto. E, por fim, o critério da aptidão pessoal. E eu imagino que hoje o eleitor está muito mais preocupado com o terceiro critério da aptidão pessoal, da avaliação daquela figura do candidato, se ele vai realmente exercer bem o mandato ou não. E se esquece, é verdade, que nossa democracia é um pouco recente, ainda mais nos moldes atuais. Porque o grande contingente do eleitorado só passou a ter voto a partir de 1985, o que, em termos históricos, é um momento recente. Foi quando passamos a admitir o voto do analfabeto. É verdade que hoje já não há tantos analfabetos assim, mas foi um passo importante para incluir no sistema eleitoral um contingente muito grande. Então, essa nova realidade faz realmente questionar se o sistema ainda é adequado. Não estamos mais num período de tantos embates ideológicos. Então, talvez, com um estágio, pelo menos, intermediário, a adoção do voto distrital misto, que é o do sistema da Alemanha, quer dizer, parte das cadeiras preenchido pelo sistema proporcional. E aí a lista fechada, o eleitor vota exclusivamente no partido. E parte do sistema majoritário, ele escolhe, dentro do seu distrito, qual é o candidato que ele entende ser o melhor representante. Talvez seja o melhor sistema. Então, Antônio Carlos, a sua opinião do seu sobre a proporcional eleitoral? Eu concordo plenamente. O senhor pode descontar também. Não, não, eu sei que é isso. Não, mas é que eu estou percebendo que nós temos muita coisa em comum nessa questão aí. E eu concordo plenamente, até porque tem um detalhe, a democracia é uma escada dura. E nós temos que passar por uma série de fases para poder chegar num sistema melhor em tudo. Não é só no sistema eleitoral, é em tudo que diga respeito ao interesse da comunidade. E o voto distrital misto, da maneira como foi proposta, como foi comentado agora pelo ministro Alckmin, me parece o melhor. Agora, até porque tem um detalhe, existe a condição, naqueles que foram votados, porque eles fazem parte de uma determinada região, de um eleitor chegar e cobrar para o eleito na cara dele. Falar para ele, e aquilo que foi proposto não está sendo feito. Está mais próximo, não é? Está muito mais próximo. E eu penso que nesse aspecto, e os alemães são muito inteligentes, eles sabem como fazer as coisas, eles conseguiram chegar a esse sistema lá e um resultado prático muito bom. Aqui no Brasil, eu confesso ao senhor o seguinte, eu acho difícil nós convencermos a classe política de que esse sistema é o melhor. A lista fechada, a mista, a mista, porque tem um detalhe, esse seria um sistema, uma maneira de nós, num determinado período, prepararmos a comunidade, a sociedade e todos aqueles que participam do sistema político para um outro momento, que poderia ser um momento melhor ainda, com um sistema totalmente diverso desse, e que eventualmente, da mesma forma que o Brasil já demonstrou para o mundo, que a boneca eletrônica, só para fazer um parentezinho aqui, foi a prova disso, nós podemos, de repente, criar também novas formas em que não só a população se sinta revigorada e incentivada a votar, como principalmente a classe política se sinta respeitada. Porque eu penso que, para que nós possamos ter qualquer atividade, seja atividade política, atividade policial, atividade judicial, nós temos que ter orgulho daquilo que nós somos. Então, o político tem que ter orgulho do que ele é, para poder mostrar para a sociedade a importância da função que ele tem. O policial, a mesma coisa, o juiz, o promotor e daí para fora. E, infelizmente, essa consciência, eu acho que nós não temos ainda no Brasil, no geral. Bom, o mandato, o mandato não, mas a votação majoritária para todos os cargos não seria o ideal, então? Pois é, nesse momento, eu acho que ainda não. Porque, também, o sistema majoritário, digo melhor, ele apresenta algumas distorções. Imagine, por exemplo, só para fazer um exemplo simples, dez distritos, em nove, a votação quase que empata. Mas, num décimo distrito, um partido tem um voto muito superior ao do outro. Pode acontecer que, em números de votos, todo aquele partido que foi vitorioso só num distrito, ele tenha, no seu conjunto, mais votos que o outro. No entanto, o outro terá nove cadeiras e o partido que tem mais pressão, só uma. No fundo, também, é o que aconteceu na eleição de George Bush, o George W. Bush, quer dizer, o cômputo dos votos, o candidato Al Gore, do Partido dos Democratas, teve mais votos. No entanto, o eleito foi quem teve menos votos. Ora, se democracia é a legitimidade, a expressão da vontade popular, um sistema que funcione dessa maneira, ele tem problemas. Por isso mesmo, isso não é atual. Isso já existia no século XIX, a ver que foi concebido o voto proporcional. Mas, ele também tem esses problemas, especialmente, quando o embate de ideias não é tão flagrante. Hoje, vivemos num mundo que, talvez, seja difícil distinguir qual a diferença real entre partidos. Hoje, a diferença é muito mais entre os componentes do grupo. A avaliação pessoal, aquilo que eu disse... Ideológico, a mim, não tem tantos embates mais, ou, pelo menos, aparentemente, não há. Então, aí, realmente, o sistema proporcional perde força. E aí, há distorção. É, se nós pudermos pegar aqui o caso recente do Tiririca, nós vamos ver aí outros candidatos que não tiveram, digamos, esse apelo popular, mas que estão sendo representantes do povo. É, mas aí, é que eu acho que é o ponto nodal de toda a nossa discussão. O nosso sistema é proporcional. A pessoa vota, antes de tudo, é no partido. Se ele votou só pensando no Tiririca, me desculpe, eleitor, mas ele fez uma opção, de uma certa forma, ignorando, que, antes de votar no Tiririca, estava votando no próprio partido, no partido que ele estava, está afiliado. E, conferindo o voto daquele partido, o voto dele conta para o Tiririca e conta para todos os componentes, todos os candidatos daquele partido. Ou da coligação. Ou da coligação, conforme o caso. Doutor Eduardo, diante, então, desse exemplo trazido aqui, o senhor acha que falta, talvez, uma campanha? Nós não temos nenhum problema cultural no Brasil? E, até aí, eu entro naquela questão, novamente, da quantidade de partidos, e aí, não dá para 50 partidos terem uma ideologia? É claro que vai acabar se misturando mesmo. Não é uma questão cultural? Não deveria ter uma publicidade, uma campanha maior de conscientização? O problema do Brasil é cultural. Contar isso, eu não tenho a menor dúvida. Em tudo, 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 tudo. E, no viés político, sem a menor dúvida que tem uma importância muito grande. Porque, enquanto nós não tivemos uma população, um eleitorado, que tenha, e aí nós já caímos, inclusive, na questão do analfabeto poder votar. Que eu até suscito a seguinte questão, por que o analfabeto pode votar e não pode ser eleito? Existe uma certa contradição nisso. Agora, ele pode votar sem ter condição mínima, cultural, eventualmente, para entender o que aquele cidadão está propondo, ou o que o partido está propondo. A respeito do exemplo do Tiririca, aliás, foi muito bem lembrado aqui, pelo seguinte, e demonstra também a importância do partido. O Tiririca, quando começou a aparecer o número de votos que ele teria, ele começou a fazer campanha para candidatos de outros estados, inclusive, ele aparecia junto do mesmo partido dele. Olha que fenômeno, né? Mas do mesmo partido dele, ou seja, por quê? Porque o partido, provavelmente, o estava levando para dar força para quem não teria muita força num outro estado e fazer com que ali subisse o quociente de simpatia que aquele candidato pudesse ter junto ao eleitorado. Numa clara demonstração de que o partido estava em segundo plano. Não, pelo contrário. Nesse caso. Porque o partido é que está puxando. Não, o partido trouxe, mas as pessoas votavam vinculadas na imagem do Tiririca. É, mas sem a força do partido, ele não teria ido. Aí é que está o problema. Para mim, sem a força do partido, sem que ele tivesse um partido forte por trás dele, porque, afinal de contas, foi o partido também quem deu meio para ele. Lógico, ele faz a campanha, mas quem dá meios para o candidato também, ou pelo menos quem ajuda a montar toda aquela campanha, é o partido. E quando o partido pede para ele ir ajudar o vizinho do estado do lado, está pedindo por quê? Porque já percebeu que, em termos de publicidade, de propaganda, a força dele é muito grande. E isso faz bem para quem? Não é só para o candidato, é para o partido também, para mostrar a força que aquele partido tem. Então, eu penso que, nesse momento, nós caímos na ideia da importância, ou melhor, nós caímos exatamente na circunstância de que o partido tem uma importância muito grande e nós não podemos considerar isso. Eu queria... Sim, claro. Eu acho que a campanha, até para suprir a falta de informação, ela seria fundamental. Realmente, essa é uma lacuna que talvez até a própria justiça eleitoral pudesse preencher. Mostrar como funciona o sistema proporcional e a importância do partido. Porque, de fato, muitos eleitores só se fixam na figura do candidato. E isso é uma coisa que se combate com informação. E se for bonitinho, então? Ou engraçado, né? Ou engraçado, ou engraçado também. Bom, dentro desse ponto da fidelidade partidária, onde é que nós poderíamos, então, pegar aí a soberania popular, digamos que o crédito ou a competência do candidato e a figura do partido, doutor Antônio, nesta questão da fidelidade partidária? Bom, em primeiro lugar, o seguinte, o partido agir de maneira consciente também e toda vez que ele perceber que algum dos seus eleitos está desvirtuando aquilo que se pretendia ou aquilo que ele mesmo falou que iria fazer e aquele ideário que o partido tinha e que manifestou durante a eleição, porque tem a responsabilidade do partido também. O que adianta eu ter 200 pessoas que me representem como partido se aquelas 200 pessoas, cada uma delas faz uma coisa e aquilo que eu pretendia e aquilo que ajudou, inclusive, a eleger essas pessoas, ninguém está nem aí para nada. Então, nesse aspecto, é que a gente vê que a fidelidade é muito importante e que o partido tem, os dirigentes partidários têm que ter uma conscientização muito grande, uma consciência muito grande a respeito das medidas que eles devem tomar e que eu penso até que eles sejam obrigados a tomar quando se desvirtue os objetivos que o partido tem. Porque o partido vai existir enquanto ele tiver prestígio junto à população. No momento em que cada um começar a fazer aquilo que acha que deve fazer e deixar de lado o objetivo partidário, a tendência é, de uma forma ou de outra, o partido é que nem, mais ou menos, a Afex Societatis. Sob um certo aspecto, sem querer, que é aquilo que existe numa sociedade. Se todos os sócios estão trabalhando em comum acordo e todos eles procuram seguir os objetivos que a empresa tem, a empresa vai bem. No momento em que um resolve, não, eu não gosto mais disso, quero fazer outra coisa e o outro também, atualmente nós vamos ter a dissolução da sociedade. E com o partido vai acontecer a mesma coisa também. O que no Brasil, no passado, nós tivemos, eu acho que, um ou outro episódio em que, de uma maneira ou de outra, os partidos foram levados, ou pelo menos, a descrédito por conta desse tipo de atuação de um ou outro, ou de vários, melhor dizendo, vários eleitos por ele e que não faziam aquilo que tinha sido proposto. Cada um fazia o que imaginava. Lidava na cabeça. Bem, nós vamos fazer aqui mais um rápido intervalo, em seguida, um programa fora, um tema de hoje, Fidelidade Partidária. Você também pode participar do programa, enviando a sua sugestão de tema a ser debatido aqui com a gente. Até já. Estamos de volta com o programa fora, um tema de hoje, Fidelidade Partidária. Dr. Eduardo, nesse ponto da Fidelidade Partidária, nós tínhamos aí uma estratégia, digamos assim, de cada candidato, que era filiar, estar em um partido, quando da campanha eleitoral, e após essa campanha, migrar, então, para outros partidos. Essa era a grande estratégia? Sim, na verdade... E que incorria na infidelidade partidária. Na verdade, há alguns momentos da nossa história constitucional, essa questão da fidelidade partidária teve uma grave repercussão no período dos governos militares, porque era um instrumento de domínio do governo federal sobre a base parlamentar. Ou seja, quem não acatasse a orientação emanada do governo federal, vale dizer, do governo militar, teria como consequência a perda do seu mandato. Seria decretada, havia uma... Na lei, todo o procedimento seria decretada pelo Tribunal Superior Eleitoral, depois dos direitos de defesa e tal. Então, por isso mesmo, havia um certo conforto durante o período militar em não se negociar tanto com a base parlamentar, porque havia uma disciplina muito rígida. Então, funcionava a semelhança dos quartéis. O grande drama é que aí, quando houve a liberação do regime, passamos ao polo oposto. Desculpando aqui usar a expressão, mas me parece cabível, um pouco rocosa, mas liberou geral. Então, e aí, os candidatos que fossem eleitos teriam ampla liberdade para fazer a sua vida política como bem quisessem. E, em um primeiro momento, o Supremo entendeu que isso assim era, até porque esse tema foi discutido na Constituinte, expressamente rejeitado. Então, o detentor de mandato teria plenos poderes para decidir sua vida política como bem lhe conviesse. Só que aí, começou a haver a exposição de um gravíssimo problema, que é exatamente esse comportamento errático de candidatos. Houve casos de candidato eleito que mudou de partido antes do início da legislatura, mais de uma vez, duas, três vezes. Sim. Mostrando que ele estava se comportando como se tivesse ganhado um prêmio e que o mandato só a ele pertencesse, quando isso, na verdade, não é uma realidade. Grande parte das cadeiras do sistema proporcional são obtidos graças ao voto que o candidato obteve, mas também graças ao voto do conjunto de candidatos do partido. Então, dizer que aquilo é uma conquista dele, que ele pode fazer do mandato que bem entender, é uma anomalia. E o que é pior? Muitas vezes, aquela cadeira foi obtida em um partido de oposição. O partido pressupõe, como disse o doutor Antônio, uma atuação orgânica. Vamos lembrar que os partidos tiveram origem nas antigas facções, que eram exatamente grupos que se formavam nas assembleias legislativas para defender interesses pessoais. depois foi havendo uma abertura maior, uma correspondência com a sociedade, enfim, vieram os partidos. Mas pressupõe essa atuação orgânica em prol de defesa de certos ideais, de certos programas. E com isso, nós estávamos caindo na total desmoralização do nosso sistema político. Por isso, fui autor de uma das ações, de um dos mandados de segurança que o Supremo acolheu, que houve aquela insurgência dos partidos com relação a essa prática. E o Supremo Tribunal Federal, ao meu ver, em boa hora, reconheceu que, apesar da fidelidade partidária não ser mais uma sanção, como era no passado, pelo desvio de comportamento do parlamentar, mas ela era uma imposição lógica do sistema que adotamos. O ministro Aedes Brito dizia com muita graça que o mandato é obtido como num casamento da Igreja Católica, uma união indissolúvel entre candidato e partido. Só pode haver ruptura ou se, quer dizer, aí já não é mais uma sanção, mas querendo deixar o partido, o candidato pode até fazer, mas entrega o mandato, que não foi obtido só por ele. Ou então, se houver uma razão plausível, grave, para que ele mude de partido. Digamos, por exemplo, uma discriminação pessoal, caso que aconteceu com o deputado Clodovil Hernandes, que teve uma série de episódios que mostravam que o apreço do partido por ele era quase nenhum. Então, o Tribunal Superior Eleitoral reconheceu uma justa causa para ele trocar de partido. A questão da criação, de fusão de partidos, alguém é de uma agremiação e aquele partido vai se fundir com outro. Também justifica a mudança. Mas, fora isso, eleito por um partido, o candidato deve se manter naquele partido. E eu vou um pouco além. Eu acho que não só manter, tem que ser fiel pela permanência no partido, mas também nas atitudes. Imagine, por exemplo, um deputado eleito pela base oposicionista, que de repente aceita ser ministro do governo. Há uma atitude incompatível. Ele está ali em nome de um grupo que não concorda com aquele governo, ou que votou num segmento que hoje é a oposição. Ele tem que permanecer na oposição. Se ele resolve ir para um partido colaborar com o governo, sem autorização do partido, claramente ele está atuando fora do que é a diretriz partidária. Então, são temas que me parecem, foram muito bem resolvidos pelo Supremo Tribunal Federal. Claro que seria melhor que o Congresso atuasse para disciplinar isso de uma maneira mais clara. Inclusive, hoje nós temos uma resolução do TSE que dá o procedimento de perda dos mandatos e tal. Que é uma coisa feita à falta de lei, mas que melhor seria que o Congresso atuasse. Dentro desses critérios, doutor Antônio Carlos, só acredito que eles já são suficientes ou que ainda pode haver alguma manobra dentro desses critérios para a retirada do partido, mas com a permanência do cargo. Olha, a capacidade do ser humano é infindável em termos de imaginar soluções para hipóteses dinásticas mirabolantes. hipóteses que nós não tenhamos ainda pensado ou ponderado a respeito delas. Então, eu não tenho a menor dúvida que é possível. Aliás, o senhor falou logo no início que eu poderia discordar. É que é muito difícil discordar quando a gente fala com gente inteligente, quando está participando de um debate com uma pessoa. E isso que o ministro Alckmin acabou de dizer, os comentários que ele fez agora são exatamente os que nós temos que considerar. E aí eu acrescento o seguinte, quando nós falamos em fidelidade, a fidelidade não é só do candidato, é do partido também. O partido tem que ter fidelidade aos ideais que ele propôs, porque eu posso ter entrado naquele partido por conta justamente do ideário que aquele partido apresentava. E de repente, durante o tempo que vai se transcorrendo, eu noto que aquilo que foi proposto não era exatamente o que vem ocorrendo. E a própria colocação, é o exemplo que o ministro Alckmin falou a respeito do cidadão que é do partido que não concorda com o governo e que aceita de repente um ministério, ele pode aceitar até porque o próprio partido exige a dele, porque ele mesmo não está querendo. E eu penso que esta é uma hipótese que ele pode chegar a falar, não, para mim não serve mais. Tudo bem, fico muito honrado com a indicação que foi feita, só que isso não é o que o partido vem pregando. O partido não concorda o governo e aceita um cargo de ministro, eu não aceito esse cargo e não aceitando o cargo eu estou fora do partido também. E eu como juiz não teria a menor dúvida em falar, justa a causa que autoriza exatamente a transferência dele para uma outra agremiação política que melhor convenha aquilo que ele pensa sobre os objetivos que ele tinha quando passou a participar da política. Eu tenho aqui alguns dados eu acredito que da eleição de 2006 vou verificar mas dos 513 deputados federais eleitos somente 31 ou seja 6,4% alcançaram por si mesmos com seus votos nominais o quociente eleitoral o mesmo ocorreu em 1994 apenas 13% ou seja daí demonstra essa clara participação tudo bem que aí decorre do quociente eleitoral que nós aqui já falamos mas este é um exemplo claro da importância do partido. Mas não tenho a menor dúvida se dependesse só do se o cidadão pudesse ser candidato sozinho sem ter partido sem nada talvez ele não conseguisse nem meio por cento daquilo que aliás em São Paulo nós tivemos um um exemplo que não é a hipótese mas que eu me recordei agora do cidadão que foi candidato numa cidade perto de Ribeirão Preto e ele teve um voto e ele era casado e a esposa dele era eleitora gerou uma discussão familiar inclusive não tem a menor dúvida então veja que o problema do aí eu consciente do resultado eleitoral que o cidadão teve mas ele nem ele era simpático a esposa que era eleitora que deveria ter votado nele como provavelmente o partido a que ele pertencia também não devia ter tanta simpatia porque não conseguiu trazer para ele outros votos que pudessem ajudá-lo a se eleger então é um exemplo bobo que eu cito mas só para mostrar como política é um negócio sério e engraçado às vezes também com esse tipo de coisa que a gente vê acontecer em eleição mas nós já tivemos um caso de candidato que não teve voto algum zero voto nem ele votou nele e que se elegeu por conta do consciente eleitoral tinha lá um chamado puxador de votos eu sei que é e aí até eu vou ver o questionamento mas se a pessoa não tem nenhum voto ela pode ser declarada eleita sem voto e foi eleita em São Paulo sendo que sequer em São Paulo ele morava pois é que eu falo o estado de São Paulo que ele morava num outro estado mas conseguiu ir lá para poder ser candidato indicar o endereço de alguém e continuou morando no estado de origem dele e que é uma discussão né Antônio agora sobre essa ainda dentro inserido na fidelidade partidária esse tipo de situação nova é uma discussão que deve surgir no próprio PSA e aqui no Supremo deve surgir agora eu acho que existe uma discussão muito mais grave que eu não vejo aparecer e que eu queria porque diz respeito ao tema a que isso citar que é a questão das coligações as coligações elas são estabelecidas no caso do parlamento nacional em cada estado agora você tem aí coligações formadas às vezes com partidos que são da base do governo federal com partidos que são da oposição isso é um absurdo porque lá as cadeiras serão conquistadas pela soma das duas correntes políticas uma de situação uma de oposição e aí veja só que coisa realmente espantosa vem para cá digamos um deputado que é vamos falar de siglas para ficar mais claro é do PSDB digamos que é contra que é da oposição ao governo federal e de repente ele pode ser substituído por um suplente do PMDB que integra a base do governo ora como é que o eleitor pode conscientemente votar ele vai eu quero votar num candidato que seja de oposição então vou votar no candidato do PSDB só que o voto que ele deu no PSDB como a coligação vai contar para o PMDB e aí dá-se o problema não estou dizendo que isso tenha ocorrido de forma concreta apenas estou citando como um exemplo hipotético mas poderia surgir nós teríamos aí a chamada infidelidade intrapartidária é isso seria uma antes de tudo uma grande incongruência interna há quem advogue a permissão para as coligações talvez não seja até o termo coligação o melhor mas federação de partidos em termos nacionais acabar com a coligação coligação realmente é uma coisa que compromete muito a legitimidade do sistema normalmente porque que há coligações para propiciar o maior tempo de televisão e normalmente siglas menores só indicam um candidato que vão concorrer com uma sigla maior porque com um candidato aquele candidato da sigla menor tem chance de ocupar uma cadeira já que vai contar em prol dele os votos também dados aos candidatos daquela outra agremiação daquele partido maior e isso é uma coisa que distorce bastante o nosso sistema então eu acho que estamos em época de falar de reforma política e esse é um dos temas que me parecem devem ser colocados a discussão com muita insistência é na verdade a discussão ela está e o que não tem é uma definição ainda não está definido mas é interessante mesmo a reforma salvo engano da minha parte mas do que eu consegui ler a reforma encaminhada pelo governo federal ainda no governo passado ao congresso nacional não contempla essa discussão fala da lista fechada fala de outras providências mas essa questão da coligação salvo engano ficou em aberto há quem defenda medidas radicais é proibido a coligação não vai haver coligação nas eleições proporcionais pode ser uma solução melhor mas a ideia de federação de partidos partidos que são tem atuação ideária mais ou menos comum se unirem para facilitar propaganda e tudo mais me parece razoável agora tem que ser nacional quando a eleição é eleição para o parlamento nacional se fosse só para o parlamento local as assembleias legislativas ou câmara distrital aí eu não vejo problema mas para efeito de preencher as vagas da câmara de deputados eu acho que não poderia haver essa confusão que hoje impera até porque tem um outro problema também já que estamos comentando sobre a coligação a questão da suplência sim porque o sujeito é eleito o cidadão é eleito ele pertence por exemplo a PSDB agora como havia uma coligação que envolvia o PSDB por hipótese com o PMDB quando ele sai o suplente é do PMDB e que tem naquele momento o ideário do partido está totalmente dissociado daquele que o PSDB tinha e daquele candidato que saiu por alguma razão ou porque se transformou em ministro foi nomeado ministro ou porque faleceu e vem o outro e que eu não tenho nada a ver com o problema dele eu acho um absurdo acho um respeito isso mais uma vez obrigado doutor Eduardo Alckmin pelos esclarecimentos doutor Antônio Carlos muito obrigado também pela presença por participar do nosso programa fórum e você também pode participar enviando a sua sugestão de tema a ser debatido aqui com a gente o endereço eletrônico é fórum arroba stf.jus.br obrigado e até o próximo programa